Bom, aqui tá minha primeira blusinha. Eu já gosto dela bastante, né? O desenho dela da frente é bem bonitinho, decote quadrado, a manga bufante. Então, eu vou trabalhar a parte de trás dela, que é lisa. Então, eu vou começar com uma régua marcando mais ou menos aqui a profundidade, onde eu vou querer colocar os detalhes, até onde eu vou querer colocar os detalhes. Essa marcação é só pra isso mesmo. Fiz meio que em V. E aí, aqui agora no centro, eu vou, aqui ó, começar por uma faixa bem no centro mesmo, eu vou cortar gotas, algumas gotinhas, de mais ou menos um centímetro e meio de altura, a olho livre, assim, tá? Então, por isso que é legal você começar cortando por uma fileira reta bem no centro. Assim, depois você toma a partir dela, olha só como é que fica legal. A partir dela, você consegue distribuir bem uniformemente ali pras laterais, dentro daquela primeira marcação que eu fiz em V. E olha só como é que fica, dá todo um charme especial. Você pode cortar em círculo, em triângulo, fica muito bacana no corpo. Minha segunda blusa de manga comprida já tá do avesso, e eu vou aproveitar as listras dela, vou marcar aqui no meio, vou marcar um decote em V, de giz. É uma customização bem parecida com aquela tradicional, de cortar a gola, porém, aqui em vez de cortar inteira, eu vou cortar dentro do V, só as tiras cinzas. Desse jeito aqui, ó, que aí quando você vestir, a listra vermelha se destaca e dá uma outra carinha. Você pode fazer no ombro e nas mangas também. Eu fiz só aqui, mas você pode fazer em outros lugares. Minha segunda blusa é uma camiseta que eu adoro, que eu tenho há muito tempo. Porém, a manga dela é muito justa, fica muito, é... não fica confortável. Então, é assim, eu vou começar cortando a manga. Aqui embaixo do braço eu dei dois dedinhos, e lá em cima, a partir da costura, eu tirei cinco dedos. E eu corto desse jeito aqui. E aí, agora, esse toquinho de manga que sobrou, esse sim, eu vou cortar várias tiras bem fininhas pra fazer aquelas famosas franjas. Porém, eu cortei bem fininha, e como eu encurtei a manga, ela vai ficar bem delicada. Desse jeito aqui. Daí, é só você dar aquela puxadinha básica e tá pronta. Essa sim é uma customização muito simples, porém que já deu um belo tchan na minha blusa. Música Música Música